Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet Eu espero que vocês estejam tendo boas festas Porque eu acho que esse vídeo... Não, talvez esse vídeo saia antes do Natal Eu tô gravando esse vídeo no dia 19 de dezembro Então talvez ele ainda saia antes do Natal Como sempre, eu quero pedir pra vocês darem pelo menos um pulinho lá no site da Doppel Store Que faz as camisetas que a gente usa aqui no canal Ah gente, eu sou eu sozinho As camisetas que eu uso aqui no canal Esse pessoal fala no plural, né? Ele fala como se fosse uma tremenda equipe Sou eu e o Mingau que edita Somos só nós dois E só eu apareço, então só eu uso a camiseta da Doppel Bom, enfim, a Doppel que é a fábrica de camisetas que sempre ajudou a gente Que tem camisetas de temática científica Tem estampas que a gente elaborou E aí no caso é a gente mesmo Eu, o Igor e algum ilustrador Usualmente a Lourar Enfim, tem lá algumas estampas bem legais pra vocês escolherem Se vocês quiserem Vou pipocar algumas aqui na tela Sempre com temáticas científicas ou nerds E as camisetas são de uma qualidade muito boa Como é final de ano agora É possível que se você encomendar as camisetas Elas só vão chegar no que vem Mas, enfim, vale bastante a pena Pois bem, então pulando direto pro assunto do vídeo Esse aqui é mais um Pergunte ao Ateu Pra mim é sempre um prazer fazer Porque é um assunto que eu gosto de falar E também é um assunto que eu acho que é relevante que a gente fale O sistema de como essa série funciona é sempre o mesmo Eu leio uma pergunta que foi feita no vídeo imediatamente anterior Então, se você quer que eu responda alguma das perguntas que você já fez Há muito tempo atrás, tem que fazer a pergunta novamente Como são muitos comentários em geral Se vocês quiserem saber, só pra ter uma noção No último vídeo 1.715 comentários Então, eu não vou ler tudo isso Ainda que eles sejam postados no decorrer de um mês Sei lá, o tempo que eu demoro pra gravar um pro outro Eu não vou ler todos esses comentários Então, se você quiser que eu leia a sua pergunta Escreve Hashtag Pergunte ao Ateu E aí Eu consigo dar um Ctrl F ali E fazer um sistema de buscas E aí me facilita a vida pra ler a pergunta que você quiser Ok? E, último aviso Muitas perguntas que as pessoas me fazem Eu já respondi nos vídeos anteriores Então, não custa nada também Você dá uma olhada na playlist pra ver Putz, ó, a perua já respondeu esse negócio Ó, ateu de direita e de esquerda Ó, o que você fala na hora da morte Ó, o que não sei o que Sabe, tipo, já tenho Isso daí tudo já colocado aí Pelo menos parcialmente No futuro, não sei se vou refazer E a pergunta que eu selecionei dessa vez É uma pergunta que cai muito bem agora Com a proximidade do Natal, digamos assim Que é uma festa religiosa E é uma pergunta que não teve nenhuma intromissão minha Foi uma coisa extremamente sincera e honesta Que as pessoas perguntaram Eu posso fazer um outro vídeo do Pergunte ao Ateu Olha aí, não querendo influenciar as perguntas aqui embaixo Mas eu gostaria de, talvez, falar em algum vídeo Sobre o que eu sinto falta em religião e tal Mas, enfim, tá? Não tô influenciando ninguém a perguntar isso, tá bom? Se eu queria que Deus existisse ou não Não vou responder aqui porque não foi essa a pergunta Ok? Não estou influenciando as perguntas de vocês Tá certo? E, portanto, graças a essa incrível espontaneidade Eu vou responder a ela Que é, basicamente O que eu sinto mais falta na religião Desde que eu abandonei a religião Ou que ela me abandonou Vai saber qual é o vetor aí Tanto é que são vários comentários De várias pessoas que fizeram Porque foi uma coisa bem orgânica Então eu não vou nem selecionar aqui Uma pergunta específica de alguém Não vou ficar pondo prints aqui De todas as perguntas De quem fez a pergunta Até porque muita gente fez comentários depois E isso daí vai alongar mais o vídeo Eu acho que é mais fácil Eu já ir respondendo de uma vez Como já tá no título do vídeo O que eu mais sinto falta na religião? O que a religião me fazia bem? Você já ouviu aquela frase Que muita gente fala Que se não terminou bem É porque ainda não terminou? Sempre termina tudo bem? Só que, enfim É porque ainda falta mais alguma etapa Algo assim Então, eu sinto falta desse tipo de crença De acreditar que isso é real E se você for ver A ideia de que tem alguém cuidando de você E garantindo que, no fim das contas O que tá acontecendo de ruim na sua vida É pro seu bem É algo que, enfim Você vai aprender uma lição no futuro É uma coisa que você vai entender Por que você precisou passar por isso Daqui a alguns anos Sabe? Essa certeza de que tudo é um roteiro de um filme Que faz todo sentido E que, portanto, eu tô só Naquela parte de angústia do filme Que todo mundo tá roendo a unha E depois, ah, vem a redenção Final feliz Sabe? Acreditar nisso é algo que eu sinto muita falta Achar que isso é real E não precisa nem ser uma religião Ou uma doutrina predestinativa Como acontece, por exemplo, com algumas vertentes protestantes Eu acho que os calvinistas são assim Você já tem tudo escrito E que, na verdade, você só tá repetindo ali O script do que tem que acontecer Mas é um roteiro já pré-organizado O que me faz pensar também Pra que você tá fazendo isso? É tipo, Deus tá lá com a pipoca na mão Assim, comendo Falando assim, ah, vamos ver se o meu roteiro ficou bom Vamos ver o que vai dar Não veria sentido de ser uma coisa totalmente predestinativa Mas eu acho que eu também tô interpretando errado aí De alguma forma o que eles dizem Tem outras vertentes que, por outro lado Não dizem que as coisas estão escritas Porém, Deus pode te guiar pra tomar as decisões certas Ou Deus, ou os espíritos dos familiares que já morreram Ou os anjos, ou Jesus, ou sei lá quem Então, não é que está escrito que você vai ter tal emprego Vai ganhar tanto dinheiro Vai casar com tal pessoa E depois, sei lá, quem vai morrer, vai ficar doente e tal Não é que isso esteja escrito Mas que durante as escolhas que você faz Para continuar a sua vida e tal Deus, ou os espíritos, ou sei lá quem Poderiam ajudar você a tomar uma decisão melhor Uma decisão mais guiada Porque eles têm poderes de ver coisas que você não está vendo De fazer previsões que você não pode prever E aí isso é uma coisa bem interessante, porque isso é antiquíssimo na humanidade Esse negócio dos sinais que vão sendo colocados E eles vão guiando as suas decisões Isso daí é desde as religiões xamânicas Que existem até hoje Em que você tem ali o sacerdote Que geralmente consegue ler a natureza E observar certos dados Que ele tira da natureza E interpreta da maneira como, sei lá Como aquilo foi ensinado E isso faz com que ele tire conclusões do futuro Ou do presente, sei lá Então tipo, vai vir uma tempestade muito forte Daqui, sei lá, uma semana Ele não está lendo isso na atmosfera Ele está lendo isso, sei lá, numa folha Num pedaço de terra, num fígado, sei lá onde E graças a essa leitura Ele fala, ó, é melhor a gente não plantar essa semana Porque vai chover muito e vai lavar as sementes Coisas assim, não sei Eu estou chutando aqui também, estou dando um exemplo Sei lá se é assim Mas dá pra afirmar que esse tipo de coisa acontece Desde os primórdios da humanidade Com significação, né? Desde que a gente desenvolveu significado E aí surgem as primeiras religiões Ou pensamento religioso Aí você vê que há sempre essa tentativa De controlar a natureza Ou demonstrar que o controle da natureza está ok Está equilibrado, né? Então tipo, Deus é que mandou o raio Eu vou tentar fazer de tudo pra falar com Deus Pra ele não ficar bravo e não mandar mais raio nenhum Então tudo isso aí no fundo É feito para melhorar o nosso bem-estar E reduzir o nosso sofrimento Enfim, que são mecanismos naturais Da sobrevivência de todos os seres vivos De todos os animais, principalmente Aquilo que gera dor é ruim Aquilo que te dá prazer é bom Isso é selecionado evolutivamente Justamente porque aquilo que te dá prazer Geralmente é o que faz a espécie passar pra frente Então faz sentido que nós Uma espécie que tem significação Que a gente consegue dar simbolismo pro mundo Que a gente tente encontrar maneiras de minimizar Aquilo que nos gera ansiedade Medo, angústia, tensão Que é, por exemplo, não conseguir controlar O que está ao seu redor De conseguir ter o mínimo De, pelo menos, sensação de segurança Em relação àquilo que nós não temos como controlar Os nossos ancestrais, eles tinham tudo pra se preocupar Tudo mata Caçar mata Porque você pode se machucar Você pode ser pego por um predador Você pode comer alguma planta venenosa Você pode se machucar caindo de uma árvore Você pode se machucar porque cai um raio Falta água, você pode morrer de sede Sobra água, você pode morrer afogado Tudo escuro de noite Antes da invenção da luz elétrica E tudo mais E quando não tinha fogo pra ser feito Tudo escuro Tudo isso gera medo Gera angústia Tudo te mata Tudo é perigoso E, principalmente, outros da mesma espécie Então, alguém do seu bando Que não vai com a tua cara Vai querer te matar O bando vizinho atacar Sabe, tipo O pior perigo que o ser humano já enfrentou Foi o ser humano Então, isso daí é sempre bom lembrar Colocar as coisas dentro de um controle divino A gente consegue, pelo menos, tentar controlar Rezando Ou se comunicando de qualquer outra forma Ou aceitando como sendo algo maior E a gente tinha que estar passando por aquilo Os dois dão conforto de alguma forma Os dois dão Vai, um pequeno aconchego Uma pequena sensação De um pouco mais de segurança, pelo menos De que as coisas estão certas Estão no caminho certo É mais ou menos quando você vai, sei lá Tomar vacina quando é criança E você fala Ai mãe, vai doer, vai doer E ela fala Vai doer Mas é para o seu bem Sabe, tem tipo aquela coisa Essa sensação de que é para o seu bem E é uma coisa muito forte Porque 100% das evidências que eu tenho Que eu vi Mostram que isso não é verdade As pessoas morrem sem resolver Um milhão de problemas que elas deixaram na vida Elas morrem sem finalizar um monte de projetos Elas morrem com tristezas Com doenças Com um monte de coisa que tecnicamente Poderiam ser resolvíveis E não foi isso Você ouve um caso ou outro De alguém que esperou O parente chegar Para despedir Antes de morrer E tal Fazer alguma coisa Mas são pessoas que Ou te deram sorte Ou alguém que se planejou muito Para a morte E tentou deixar tudo organizado Mas essencialmente achar Que tal coisa ainda não aconteceu E portanto eu não vou morrer Porque ainda preciso resolver Esse tipo de coisa Eu nunca Eu não observei Observando a realidade De maneira Eu sei que muita gente vai reclamar Eu vou falar isso Mas observando a realidade De maneira isenta E quando eu falo isenta É sem esse tipo de lente Da religião Do I want to believe Eu quero acreditar Observando a realidade Eu não vejo isso acontecer De forma alguma Você percebe na vida Que simplesmente tem dores E sofrimentos E angústias Que acontece Que é simplesmente Porque é uma dor Um sofrimento Uma angústia Não é para propósito nenhum É só para gerar a dor Sofrimento e angústia E não vai ter nenhuma lição A ser extraída disso Só dor Sofrimento e angústia É muito duro isso É por isso também Que algumas religiões Colocam isso Como uma justificativa Para outra vida E não para essa Uma maneira de você Justificar Por que tanta gente Morre injustiçada E tanto Filha da puta É recompensado E morre super bem E tal Porque essa é a injustiça Que a gente vê no mundo E aqui eu tenho que gravar Um enxertinho Porque tem que completar Esse pensamento aí Como dói Nas pessoas Às vezes você tem uma pessoa Passando tanta necessidade E sofrendo tanto E nunca sendo bem sucedida Em nada Que diminui a nossa angústia Diminui a nossa dor Diminui essa sensação De impotência Você jogar essa justiça Para o outro lado Para depois da morte Alguma coisa assim Justiça pós-mortem É essa que eu Não acredito que exista Adoraria que existisse Eu sou um outro ponto Eu poderia fazer outro vídeo Adoraria que existisse Mas dentro do que eu entendo Não existe Então tem que ser aqui mesmo Que a gente tem que lutar Para combater as injustiças E punir aqueles Que realmente fizeram coisa ruim Quando eu vejo Esse tipo de pensamento Seja de uma coisa Já predestinada Escritinha, bonitinha Num roteiro lá Sendo lido no teleprompter Seja nessa De que não está Tudo tão bem escrito Mas você tem uma galera Que está lá te guiando Te ajudando O mentor O técnico do time Que está lá falando Corre pra lá Corre pra cá Essa questão de ser cuidado De ser Sabe, protegido De alguma forma Por um plano superior Ou por entidades Mais poderosas Do que eu Que podem controlar isso Pra evitar a minha dor Ou pra gerar uma dor Controlada E que vai ter um propósito Esse pensamento É diferente Do pensamento De um Deus Que exige Algo em troca Porque senão ele te mata Ele te gera dor E tal Não sei o que É diferente de uma barganha É um pensamento Que tem a ver Efetivamente com amor Porque quem ama Cuida Então, bom Pra quem tem um pai E uma mãe que cuidam É sempre bom lembrar Que existem pais e mães Por aí Eu fui agraciado Com um pai e uma mãe Que me cuidaram muito bem Tem gente que não tem A mesma sorte Mas para aqueles Que tem Qualquer ente querido Que cuida da pessoa Você percebe Que é isso que eles fazem A demonstração de amor É o cuidado É você se preocupar É você tentar fazer o bem É tentar diminuir o sofrimento E tudo mais Tem pessoas que fazem isso Com quem não conhecem Fazem caridade Fazem movimentos sociais E tudo mais Também pensando em reduzir A dor dos outros Então um Deus que faça isso É uma coisa boa É algo que você fica pensando E fala Pô, legal Tipo, é o merecimento Do louvor E não uma exigência Do tipo Que Deus precisa Que você fique louvando Senão Você não vai ser salvo Ou você vai ser castigado Ou qualquer coisa assim Essa parte do cuidado Isso é o que faz falta Ia ser tão bom Se eu Se eu tivesse Alguma certeza Mas isso me parece Uma etapa de amadurecimento Isso é parte De aceitar a vida Como ela é E de entender Que é isso Que nós estamos Por nós mesmos E que se a gente Quer ajuda A ajuda é de outros Iguais a nós Outros da mesma espécie Que vão Talvez poder Prover ali Alguma ajuda ou não O resto você tem que se virar Você tem que fazer Você está passando fome Na floresta Você tem que arrumar Um jeito de pescar um peixe De colher uma fruta De fazer uma coisa Senão você vai Você vai morrer de fome Ou de achar alguém Que te ajude Enfim Esse tipo de Pensamento Não sei se vocês Têm essa mesma percepção Do que eu Que É transferir a responsabilidade Para outra Para outra Outra entidade No caso Então É parte Vai É aquilo que os ateus Todinho E aí É todinho Para caramba Nossa Isso é muito 2010 É parte daquele negócio Que o pessoal fala De você Deixar a infância Quando você Deixa de acreditar No papai noel Mas ainda tem muita gente Que acredita no papai do céu E o funcionamento Seria parecido Eu sei que o funcionamento Não é parecido E Sei também que Boa parte das religiões Não dizem Para você Se acomodar Ou para você Fugir das suas responsabilidades Mas O que eu vejo Não é O que a religião Diz Ou o que ela prega O que eu vejo É o que as pessoas Que seguem essa religião Fazem Ou dizem Eu acho que é isso Que tem que me fiar Na nossa sociedade Não no que está escrito No papel E sim no que está sendo Posto em prática Por aquelas pessoas Que dizem estar seguindo O que está escrito no papel O que eu observo é isso Que eventualmente É uma parte Que é duro A vida é dura Então É uma parte de você Se sentir mais calmo Mais tranquilo Mais sereno Colocando a responsabilidade No divino No transcendente No espiritual Enfim Uma coisa dessas Para não ter que encarar A realidade Nu e crua De que nós estamos sozinhos E às vezes isso é importante Porque os problemas Que você pode ter Com relação a isso Até problemas mentais mesmo Algum tipo de ansiedade Algum transtorno Que você pode desenvolver As consequências disso São fortes Então dá para justificar Por que as pessoas Fazem uma fuga disso É tipo a pessoa Que está extremamente deprimida E foge Num pote de sorvete Meio que é aquilo Tomei uma decisão Vou fugir Para Deus quis Foram sinais Que eu segui Que foram me indicando isso Tem aquela discussão Que eu acho que Até o Sam Harris Começou a fazer Sobre o fato De que o livre-arbítrio Não existe E isso tem várias Várias discussões Até tem episódios De podcasts Bem interessantes Que o livre-arbítrio Não existe Do ponto de vista Neurológico Porque aquelas escolhas Que você toma Eram as escolhas Que o seu cérebro Já tinha tomado Antes de você ter Consciência De que as tomou Então nesse ponto Você tem ali A coisa predestinada A coisa traçada Isso não necessariamente É para o seu bem A consequência disso É tipo X Não tem nada a ver Com um plano Com alguém cuidando De você Pode ser a decisão Mais imbecil do mundo Mas o seu cérebro Quis tomar ela Então é bem diferente Você dizer que o livre-arbítrio Não existe Do ponto de vista Neurológico Biológico Filosófico Do que você dizer Que tem alguém Cuidando de você Não estou aqui Para ofender Nenhuma pessoa Que acredite nisso Como religião Ou que ache Que existe Esse cuidado intrínseco E que está tudo escrito Enfim Sei lá Eu não acredito Então não sei O que vão pensar As pessoas que estão assistindo E que acreditam Mas o meu posicionamento É esse Eu sinto falta Mas não acredito Não é porque eu sinto falta Que eu vou passar a acreditar Porque não é assim Que funciona Mas é algo que Te dá Uma tranquilidade Mental Que faz com que Seja mais fácil Atravessar a vida Essa parte Do cuidado De você De sentir Se sentir cuidado Se sentir amparado Sentir que vai dar tudo bem Que vai terminar tudo bem Que se não Não está tudo bem É porque ainda não terminou Putz Isso é uma coisa que Faz falta Eu 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 às vezes falo Putz cara Era bom acreditar nisso Mas também era bom acreditar No Papai Noel É isso Se vocês quiserem Se vocês quiserem Já podem comentar Aqui embaixo A pergunta Que vocês vão querer Que eu responda No próximo vídeo Eu vou escolher Uma delas Então Hashtag Pergunte ao ateu Do mesmo jeito Que está escrito No título aqui do vídeo E aí vocês comentam Não esqueçam de ver Na playlist Se eu já não respondi Essa pergunta E aí vocês vão lá E vamos ver O que que manda O que que vocês mandam Para o próximo vídeo O que que vocês mandam E eu também Porque eu que vou escolher Das perguntas Se tiver 15 perguntas Só vou responder uma Obrigado Por mais esse ano Aí Pela confiança De todos vocês O YouTube está Devagar Devagar Mas eu também Estou devagar Com o vídeo Tenho que ressuscitar O canal aqui Mas Obrigado por quem Me acompanhou até hoje Então eu já vou Deixar aqui para vocês Meu feliz Natal Feliz Ano Novo Feliz 2023 Que vamos ver O que que O que que nos Nos guarda O que que nos espera Em 2023 E é isso Tá bom Um abraço Falou